O Neiros tá na minha conta secundária e eu fiz uma live com ele, inclusive se vocês quiserem ver a live completa, joguei com ele tudo em 1-3-3-3. Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês as minhas impressões de jogar com o Neiros sem dano, isso mesmo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nexanxia Awakening e bora. Então é skill base, a gente não upa, né? A skill 1, né? A skill 1 dele aqui é 2, melhor dizendo, só serve pra aumentar o dano, literalmente. Então se você quiser que o Neiros cause dano, você vai upar. Porém como essa minha conta secundária não tem muito bônus de pavilhão, então independente se o personagem é OP ou não, ele não vai ter dano, né? Eu usei ele também de fúcsia, porque como meus status são normalmente mais baixos do que a média, acaba que ele não causa tanto dano assim, tá certo? Eu enfrentei muito show MM, aí você não causa muito dano, aí o inimigo cura tudo, é uma coisa insuportável. Mas ele tem um zero dano, que é interessante, dá pra você utilizar estrategicamente também. Também temos aqui, né? A sua vibe que ele fica com a probabilidade de dar o contra-ataque, tá certo? Então ele fica com 60%, né? Aqui também começa com 20, no nível 3 ele fica com 60%. Então pra galera que não tem muitos recursos pra investir no Neiros, será que realmente vale a pena gastar um pouquinho de livro? Será que dá pra tirar um caldo do Neiros? Então, sim. Dá pra você incomodar o inimigo com essa vibe de controle, de você anular o dano, sempre deixar dois inimigos, desde que o Neiros não seja controlado, obviamente, né? Deixar sempre dois inimigos, é, calterado pelo zero dano, e dá pra utilizar essa estratégia bem peculiar. Eu diria que ele talvez não supere aí uma build de gelo, né? Do Alcambus, mas você gasta dois personagens. E também tem a zíquia de você, por exemplo, focar somente em neutralizar o dano do inimigo. Ele ainda vai depender de algumas proteções, mas dá pra você brincar. Ele não viraria meta, ele viraria talvez um tier 3, você usando ele como controle. Porém, a vantagem de você utilizar ele como controle somente no zero dano, por exemplo, e não upando essa skill, é que você vai economizar bastante livros e vai dar pra jogar com ele. Só que aí, essa skill aqui, ela é interessante, né? Você upar ela, mas fica opcional também usando o combinho de June, né? Eu já trouxe esse vídeo aí nos domingos pra vocês, dando dicas de quando que é mais efetivo e quando não é mais efetivo. Mas eu vou deixar esse vídeo nos cards, mas vou deixar um corte da live também, eu usando um dos times com a June, tá certo? Mas se você quiser mais explicações, mais detalhes, dá uma colada lá no vídeo da June pra não render muito assunto. Em resumo, a June passa o dano de assistência pro Oneiros e Oneiros dá o contra-ataque, tá? Porém, mais dicas tem lá no vídeo da June, que é 10 minutos. E aí, seria isso. Você vai usar ele como zero dano, ele não vai ficar como dano, talvez numa conta já mais endgame e tal, talvez como se fosse a minha conta principal, ele poderia causar um dano bem mais interessante. Testando aqui, eu acho que vou deixar o meu 1455 pra fechar o treinamento. Eu tava em dúvida em 1545 ou 1455, eu devo deixar então 1455 pra focar sempre a garantia do contra-ataque. Mesmo que o 80% seja legal, você ter, mas vai ter às vezes umas oportunidades que você já pode forçar como um Shiryu divino. Então, na minha segunda gameplay, que eu vou jogar com ele 1333, na segunda gameplay e tudo um na primeira gameplay. Vai ter um momento que eu vou atacar o inimigo com o meu Sukiô pra teste pra vocês, já que ali não o foco é vencer. E o Oneiros do inimigo também, que era 1, 2, 3, 3, não deu contra-ataque. Então, esse lance, né, você ter garantido de dar o contra-ataque não somente pra acelerar o Oneiros. Eu acho que ele realmente aqui, ó, dá uma quebrada essa skill aqui. Teve ontem, ontem não, um dia antes que eu estou gravando esse vídeo, na própria quarta-feira mesmo que eu vou postar na sexta, mas eu fiz a live na quinta, um inimigo conseguiu transformar na rodada 2 e deu kill em todo mundo do meu time. Eu não tinha redutor de dano. Então, ele pode causar realmente muito dano, mas você não tem aí 40 livros, 60 livros pro Oneiros, cara. E você tá querendo pegar o Oneiros pra melhorar a sua Pandora, ou pra pegar a restituição, porque você tem gemas infinitas, então pega por pegar mesmo. Dá pra você brincar com ele, até mesmo um tudo um, mas se você quiser melhorar um pouquinho a restituição, ele vai ficar razoável. Não vai ficar OP, mas vai ficar razoável, principalmente pelo seu zero dano, que dá pra utilizar muito estrategicamente. Porém, ainda tem aquele lance de ficar sendo protegido ainda, tá? Mas eu gostei de jogar com ele e deu pra me divertir, tá certo? Ou ele não ficaria OP, mas ficaria melhor do que, sei lá, um Yoga Divino? Saca? Eu achei ele mais interessante que o Yoga Divino. O Yoga Divino só controla um, né? Então ele já consegue controlar dois aí, esporadicamente. E se essa skill não tiver OP, você vai contando com o RNG. Vai contando com o RNG, Tanatos dando ataque em área, Dev Terus dando ataque em área, ele vai ter uma chance aí, conforme o level dessa skill, então seria isso. Ah, e esse daqui é legal ter nível 5? Sim, por causa do ataque que ele vai dar em área. Mas se você não pôr essa skill aqui, né? Então é complicado. Essa skill aqui tem sinergia com essa skill aqui também. Mas seria isso, tá? Se o inimigo não tiver curandeiro, Ah, e essa skill mesmo aqui, dando no level 1, Vai causar um dano, mas... Se o inimigo tiver curandeiro, se o dano for bem mel, O inimigo cura tudo novamente. Então isso aqui é bem situacional, Mas eu ainda acho ela a principal skill pra OP do Oneiros, Porque você dá esse skill aqui, o sonho. Só pode usar aqui, e só pode usar uma vez aqui. Então você pode usar no máximo duas vezes. E nas gameplays que eu fiz, por exemplo, Ele não deu nenhuma vez os ataques. Todas as vezes que ele transformou, Ele não deu ataque na live. Então se vocês quiserem ver a live completa, tá galera? Link no comentário fixado, Lá vai ter umas 7, 8 partidas com Oneiros, E é lá as minhas primeiras impressões, E vocês poderão tirar também suas próprias impressões, Vendo a gameplay dele, De como ele tá ativando esses ataques com probabilidade. Fechou? Vou deixar agora vocês com dois cortes aí, E se você quiser se inscrever lá no canal de lives, Link na descrição e no comentário fixado, A live direto. E nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui. Aqui eu não vou ter os dois de energia, né? Vai ficar faltando dois de energia aqui pro Oneiros. Enfim. Opa. Ó, ele não deu contra-ataque no Orfeu, Mas ele vai ter muitas possibilidades de contra-ataque aqui, Tá vendo? Vai ter do Cano, Vai ter do Orfeu. Ó, meu tá aqui, ó. Tudo um. Status horrorosos, né? Fuxa porque... Controle, né galera? Controle. Será que o Kraheim, ele tá jogando? Ou ele tá deixando só o Raid Saka aqui e nem desiste e tal. Quer ganhar no automático. Ah não, ele tá jogando. Ó, não deu contra-ataque de novo. Lembrando que é 20%. Ó, a Saori, o Orfeu, né? Cada ataque do Orfeu, ele vai ter 20% de chance de contra-atacar. É difícil, né? Vamos lá, o Thanatão. Dá um ataque aqui. Ó, ele pode contra-atacar o Thanatos. Não contra-atacou. Vamos aqui no borboletão. Agora ele contra-atacou, tá vendo? Então, ó. Se você não faz que o 3 do Oneros, ele vai ficar nesse sacrifício aí de... tentar dar o contra-ataque. Beleza, já consigo... tentar tirar... Só que aqui, seria legal no cano, né? Eu acho que o Thanatos eu consigo até tancar. Não, mas... Eu não vou tancar o... o Saga na próxima rodada. Ó, então eu vou colocar aqui na June. Eu teria que resetar aqui, na verdade, o... o Saga, né? Porque o Saga vai me dar aquilo aqui, geral. Ele pode usar o contra-ataque no... no Orfeu a qualquer momento, né? Também. Só que ele não vai contabilizar o... o sonho. Aí, deu o contra-ataque ali na alma. Então, eu estou vulnerável ao Thanatos e ao Saga, véi. O bom que você fica assim... Ele está lembrando, sabe o quê? O Camus. Sabe quando você não o deixa, o Camus, e ele fica colocando passivamente o pé... o Geni no pé, a geada, né? Em alvos aleatórios. Você não vai escolher, né? Quem que ele vai dar... quer dizer... Não que você escolhe, mas meio que... fica muito previsível, tanto para o inimigo, quanto para você. Ele com a skill não tampada. Mas com a Juni... ele vai conseguir, pelo menos, acelerar, né? Só que como o meu está tudo 1 aqui, ele não vai causar um dano legal. A gente vai usar a skill dele de qualquer jeito, né? A gente já vai deixar ele transformado na rodada 2. Faltou aqui só gerar 1 de energia. Já deixa eu transformar aqui. E ele está de puxa também, né? E aqui, ó... Como vocês podem ver, ele também não deu ataque em área, porque ele também tem a possibilidade de quantos por cento aqui? Me acorda aí, cara. Acho que é 20% ou é 60%? É, 20%. Então, aqui é quantos por cento também? Deixa eu ver. Aqui, acho que é 20% também, né? 20%. Então, a chance dele de DPS é baixíssimo. Vamos ver aqui se vai sobrar energia. Acho que agora sobra energia. Ó, já deu ataque ali, já travei o Ofeu. Lembrando, o Ofeu não está causando dano em mim, né? Então, por isso que eu estou conseguindo tancar. Aqui tem que sobrar... É, as energias aqui na rodada 3 ficou até legal, né? Vai dar 1 de energia aqui para o 1.000. Faltou o inimigo ter um curandeiro aqui para mim. Vamos ver como é que está a junior dele nos status. 52.000 de PV bônus. A minha junior está como aqui? 52.000? A gente está pareado, hein, cara? A junior ali, ó. Passamos aqui para o borboletão. Cara, essa música aqui, eu acho ela bem da hora, cara. Vamos usar aqui a paisagem onírica. Vamos focar aqui. Vamos destruir qualquer um que se liga. Destrói, destrói. É, esse é o dano, né? De um level 1 de uma conta flop, né? Mas nós teremos aqui o borboletão, ó. Para dar aquela mitada. Fairly Slonging! Banco! Aqui é o dano, né? É, ele já vai falecer, né? Vamos aqui no cano, porque, sei lá, né? Depois ele falece ali, ó. Faleceu, aí já vai voltar ali o outro causar dano na gente. O bom que... O bom que ele está com o sangramento, né? O sangramento vai finalizar ali, né? Ô, quem que usa isso, cara? Como assim o cara usou? Ah, que zica. Proteção dos deuses mais aleatória do rolê é essa daí. Sauri, você cura aí, o Sauri. Você está curando tudo ali, ó. A gente vai eliminar aqui. Ó, virou lenda. É, a gente venceu aí com o nerf, tudo um. A gente tem dois negócio ali para reviver. E a gente vai ter que eliminar o Tarnatus, que foi. Pronto, foi, ó. Ó, emulador, pegador não, hein? Talvez você ia um pouquinho do nerf, tudo um, cara. Olha só, nerf, tudo um. Vamos jogar mais um tiquinho aqui com nerf, tudo um. Colune com nerf, hein? Bota queimador em todo mundo, hein? Qual que foi a dica, o Sand? Orochi, melhor que te chamar de Orochi. Não sei se é Sand, Sangue. Não, ele errou na primeira gameplay, ele errou. Mas nas outras ele não errou, não, né? Vamos ver o que ele vai atacar aqui. Pelo menos ele não veio de Hypnos, né? Que bom. O cara também está flop igual eu. Só que ainda consegue ser mais flop do que eu. Ué, rola do nosso Sukiô, tenta atacar o inimigo ali pra ver, né? E ele dá contra-ataque do nosso oneiro. Olha, tá, zora, a mesma estratégia do que eu, né, Romba? Ah, eu tirei o Loureiro aqui do Shun. Aí acontece isso. Aí perdeu o Sucronismo. Ó, então vamos tocar aqui, ó. Vamos ver se ele vai dar o contra-ataque, né? Aqui a gente não liga de perder mesmo. Ó, falhou, 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 falhou e vida certa. A gente vai neutralizar o Oneiros dele também. Acho que vai ser o Aphrodite. Vai ter que ser o Aphrodite. Aphrodite que é o DPS cabuloso dele aqui. Mas não está despertado não, né? Está despertado sim, está com três determinação. Não está despertado não. Não, está assim, está cheio de efeito aqui, ó. Ah, que eu não lembro se ele deu ataque ba... Ataque... Não, não está não, velho, não está não. É, que senão era pra ter mais descrição aqui na skill dele. Enfim, então a gente vai... Dar sobrevivência aqui pro Shun. Realizou Limoneiros. Ele no caso dando mesmo, então foda. Onde tem a voz do personagem? Como assim, o Orochi? Você está falando de... Do easter egg? É do easter egg que você está falando? Ó, como o meu Neuro já está todo zicado... Nem vou ligar. Vamos aqui no... Ah, não adianta eu estou com a zica aqui também do... Do meu amigo. Eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui, ó. Como vai cancelar na próxima rodada... Deixe o Neuro pra lá, né? E vamos tentar a metade... Suquio, né? Ah, pela voz eu acho que é estranho, né? Porque, tipo assim... Por que você acha que é o Asmita? Tem a voz original do dublador do Asmita, por exemplo... Só pelo tom de bola não dá pra gente sacar quem que seria... Eles mudam a voz, se colocar outro defeito na voz... A gente tem que pegar, na verdade, a frase... É a frase que... Que dá a dica pra gente... Deixa eu ver, você está de dente, cara? Você está de dente aí, viu? Que inferno... Nossa, sério, o que foi na Saori? Acho que eu vou tentar no... No cano. Vamos lá, no cano. Nossa, que dano é esse, hein? Ótimo, foi perfeito aqui. Agora é ataque em área. Nossa, destruição em maçã. E é assim que a gente vence com o Suquio. É assim que a gente vence com o Suquio, galera. É a vida, né? Mesmo contra a flopada. Ai, gente... Eu tenho vergonha de jogar com o Suquio. Era o melhor com o borboletão, estava mais divertido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.